Fala galera, beleza? Aqui quem fala é DMFHouse, seja bem-vindo a mais um vídeo de Minecraft com mods, senóis, beleza? Vamos agora para as atualizations do canal, da série né, cara ou não? Beleza, vocês podem estar vendo aqui pela textura do meu vídeo, vidro e também pela da lava aqui, que eu instalei o Optifine para parar de travar quando isso aqui estiver funcionando, quando os backings estiverem em ação. A gente tem que estar travando bem menos ou até nada sem restar. Tá, tá, beleza. O que eu achei que pecou é o tamanho do lugar que eu deixei para render. Apesar disso não influenciar muito. Não consigo ver lá. Beleza. Antes da gente prosseguir... Ah não, tem mais coisa aqui embaixo. Eu não mostrei ainda aqui, no caso, esse loop que eu fiz aqui, para que a cada setenta blocos que passar aqui, saia um para o meu sistema, que nem está acontecendo agora. E para cá está vindo esses blocos, que é inaleatoriamente aí para nós, né. Aqui não tem segredo nenhum. Não mudei nada. E como vocês já viram aqui no chão também, eu dei um leve decorado com esses blocos aqui, nesse primeiro andar todo, né, tirando aqui. E eu já quero adiantar para vocês, porque eu estou querendo aumentar o... Aumentar dois desses blocos aqui de energia, né. Porque... Porque é, né. Para ficar mais rápido essa craftagem aqui. Então já vou lá fazer eles. Se eu não me engano... Vou ver... Laser. Laser. É isso mesmo. Laser são dois diamantes... Quatro diamantes, né. No meu caso são... Um, dois, três, quatro. Olha o tantão de coisa que eu tenho já. Que tranquilo. Um stack e quatro obsidians. Opa, eu estou clicando em laser aqui. Obsidian. Um, dois, três, quatro. Olha, estou dando uns bugs gráficos aqui. Só que deve ser por conta do optifiler. Não. É obsidian, olha. Um, dois, três, quatro. Pronto. Tem uma outra qualidade obsidian ali que não nos interessa. E beleza. Pronto. Pronto. Isso daqui já tranquilo. Só colocar o Quest Online. Que é o Gold. Que pelo Eretron tem, um Golden. Transporte de Energia. Pronto. Está com os WebStrain. Beleza. LaboStrain isso. Só colocar mais um aqui. E mais um aqui. E, enfim, ligar os lasers. Beleza. Agora vai estar trabalhando. Se todos ficarem em azul é porque está tranquilo. É, está tranquilo. E aumentou o processamento. Está recebendo muito mais energia. 21. E vai acabar isso aqui rapidinho. Estou querendo fazer isso daqui. Para colocar meu sistema para trabalhar com Redstone Gold. E não com aquele Gold grandão. Está meu portal lá. Que bonito fica. Só que está bom. Isso aqui funcionando aqui em pó. Vou mudar a query de lugar. Que eu não mostrei em vídeo. Nem vou mostrar agora. Que é longe pra caralho onde eu coloquei. Eu coloquei em cima da água. Para não ter problemas de ficar. De ficar água para depois ficar removendo na mão. Que é bem chato. Beleza. Então vamos continuar fazendo as coisas que a gente estava fazendo lá em cima. Vou pegar meu bloco. Esse aqui vou precisar só que depois. Então vamos levar a lápis. O arboretum. Deixa meu leptec de acordo. Que isso aqui fica aqui. Que não. Não sei se eu fiz nada de uma cagada da história. Beleza. O que a gente precisa de mais desse arboretum. Alguns tubos de transporte. Vou levar os 64. Basics Logistics Pipes. Um 7. E o Supplier Pipe. Pelo que o qual eu não tenho. Não é problema que eu posso fazer. Usando o lápis lazuli. Está de dois Supplier Pipe. Dois Supplier Pipe. E se eu não me engano. As máquinas do. Desse mod aqui. Trabalham com. Ah. Então não vai ser só dois. Viu. Eu. Eu tava cochilando. Vai ser mais de dois. Vai ser. Vários. Deixa eu pedir mais aqui. Beleza. Tô meio rouco. Não sei. Tem por exemplo comigo. Mais dois aqui. Vou fazer. Quatro desses caras aqui. É isso mesmo. Tá de bom tamanho. Quatro Supplier Pipe. Agora vou na próxima. Oh meu Deus. Sorte só. Beleza. Eu também instalei um outro mod galera. Que é um. Um mod que adiciona. Ó. Beleza. Vou mostrar pra vocês. Ele adiciona tipo. Armo. Armaduras novas pra gente. Tipo. Por exemplo. Pode juntar o Lap Pack. Com o Jet Pack. Fazer. Uma roupa que a gente voa. E recarrega ao mesmo tempo. Não precisa ficar trocando toda hora. De boa. Deixa eu ver. Quando eu vou colocar essa máquina. Arboreto. Provavelmente vou deixar ele aqui. E galera. Também não. Eu notei que não é só esse aqui. Que a gente vai precisar. A gente vai falar de mais duas coisas. Que é o. Deixa eu só. Me posicionar. Como é o nome? Carpinter. Não. Carpinter não. Ah meu Deus. Eu sei caçar o trem na morte. Pera aí. Eu vou caçar aqui. Achei galera. Vamos precisar desse cara aqui. Que é o Logger. Loggerzinho. Que se faz com. Diamante. Electric. Tub. E circuit board. Então tá beleza. Eu lembro que eu já deixei. Um jeito aqui. Só pra gente. Só pra gente. Só vir aqui. E. Pegá-los né. Vou precisar de um desse aqui. Então deixa. Fazendo aí. Tá quase pronto né. Beleza. Então não precisa de mais um. Já tem um desse aqui. Vou precisar de. Mais três desses aqui. Vamos lá. E pronto. Beleza. Deixa esses itens aqui. Deixa assim que ele não vai fazer não. Aqui é mais. Deixa eu ver. Log. E. Beleza. Agora vamos lá pra baixo. Se não me engano. Se não me engano. São quatro vidros em um. Se não me engano. São quatro vidros em um. das. As. Madeiras né. Beleza. Chegou o story machine. E. Tranquilo. Log. Também a gente vai precisar de outra coisa aqui. que é um. Treetap. É aquele mesmo. De. Recolher madeira. Só que esse aqui é um pouquinho mais. Simples. Vamos dizer. Vamos. Fazer quatro deles aqui. Desce. Sai daqui a gente só. Como é que tem a mão? Tem... 1, 2, 3, 4, 5... 1, 2, 3, 4... 2, 3, 4... Fala 10 segundos aqui... Tô precisando dele agora... Só posicionar... Esse cara aqui... 4... Também 4 desses... 1, 2, 3, 4... Pô meu deus... Tô vendo que tô legal... Beleza... Da Steady Machine... Aqui tá uma Steady Machine... Aqui tá uma Steady Machine... Beleza... Pelo menos os frames... Os frames não tão caindo mais... Com aquelas máquinas lá funcionando... Deixa eu ver uma coisa... Tá dando pra super... Sofri... Não... Tá consumindo mais... Do que tá sofrendo... Ou seja... É... O meu totão de barco... Quebrou... Isso... Vai continuar desse jeito assim... Eu não vou querer ele não... Não tem barco também no sistema... Isso que tem... Toda vez que eu coloco... Fica travando... Porra... Olha aí... Tem uns 64 barco... Colocaja... Pronto... Vai todos pra lá... E beleza... Vamos fazer um 3-tap aqui... Um... Alguns... Alguns... Canduites de... Wooden... Fazer uns... Uns 6 aqui... Que é bom que já fica... E alguns de transporte de energia... 10... Não com cobblestone... Não com cobblestone... Com destone... Pra economizar... E beleza... Eu vou andar... Minha renda só ali... Ó... Tô com tudo aqui... Tô... Era só... Deixa eu ver se tem... Tem aqueles bizinhos aqui... Que é isso... É... Como é que meu fogo ficou estranho... É... Ouro... Dock to find... Só que deixa aqui... Que vai fazer na função... Detal... É... Tá conseguindo sofrer agora... Tinta de boa... Vou pegar aqui também... Alguns... Motores... Ne... Pegar... Uns... 4... É esse mesmo... E também... Transformar... Esse aqui... Inspire... 1... 2... 3... Pronto... Vamos subir agora... Oop... Dormir primeiro... É importante... Às vezes... Algumas coisas... Ainda eu tenho que mexer... No optifind... Pra funcionar... Belezinha... Como por exemplo... O portal... E o... E o fogo... Que estão alterados... Eu gostei bastante... Do resultado dele... Só que eu não quero... Ficar sem meu fogo... Pronto... Esse aqui é o layout dele... Não sei se muitos... Vocês já devem ter... Já visto esse molde... Já... Mas pra quem não viu... Eu to mostrando... Esses três funcionam tipo assim... Esse aqui... Colhe... Esse aqui... Pega os... Sobrar... Por exemplo... Os... Riskin... Riskin não... É... Vamos ver aqui... Cara... Olha... Ele pega... Os... Topper... Pepper... Copper... Ele pega o... A resina... Lembrei... Beleza... Vou colocar aqui... Pra super essas máquinas... Três motores apenas... Já é o suficiente... Deixa eu ver... Um... Dois... Três... Um... Dois... Três... Já liga eles com... Não... Talvez não precise... Só... Deixar aqui... Talvez até já funcione... Assim... Dessa forma... Ou não... Posso deixar isso mais eficiente... Deixar esse aqui mais eficiente... Melhor... Melhor... Deixar esse aqui mais eficiente... Melhor... Beleza... Um... Bloco de tubo de madeira... Aqui... Orienta eles aqui... Assim... Pá... Pá... E pronto... A gente vem com esse... Stony tubo aqui... Fazer a... Divisão igualitária... Nossa que bagunça que se... Põe... Vou organizar esse aqui melhor... E agora sim, pelo menos eu acho, 1, 2, 3, 4, então os motores por baixo, e isso aqui vou pegar aqui por cima, dessa forma, e pronto, aparentemente ficou normal, e eu preciso ir lá pegar mais cabos de redstone, vou lá rapidex, peguei lá, só que eu lembrei agora que eu tenho aqui um request, tava cochilando, é essa que dá, pra gravar de noite é foda, posso deixar esse aqui mais eficiente, o que a gente tem que quebrar aqui, não tô me importando com carvão não, porque pra isso eu tenho uma máquina eficaz lá, colhendo pra mim, meu meu deus, por que eu instalei aquele mod, ah, vou desencontrar o meu sistema, do lado, e eu acho que dei certinho, ah moleque, aqui tem um dom, e vamos puxar esse aqui pra lá, e aqui já entra, a parte expert do negócio, puxar madeiras, colocar pra sofrer com muita madeira, você com madeira, você com madeira, você também adivinha com que madeira, tá chegando suas madeiras, e beleza, ai meu deus, pronto, se eu colocar aqui, não pode funcionar, esse que eu queria, tá normal, só uma mulher adequada, pode ser aqui, não tem problema, ela já começa a ter energia, 3 tap já tá funcionando, e aqui também, falta só colocar os itens necessários pra eles, beleza, falta totalmente, gente, deixa eu abrir um espaço aqui agora, deixa eu abrir um espaço aqui agora, precisava de um basic aqui, precisava não, precisava de um basic aqui, um basic aqui, um basic aqui, um basic aqui, ele vem, cadê? não, não tem pra eles, isso é voando em jogos, vou colocar ele aqui, ó, beleza, e aqui, vou colocar os dois super, não precisava de 3 na verdade só de 2, esse aqui tem que só receber energia é isso mesmo né? é beleza, o que eu vou su... não, na verdade esse aqui não acho que precisava só de um tubo saindo dele mesmo é, beleza, vai ser isso mesmo tem que colocar aqui pra ele suprir sempre isso aqui com essa paradinha arreia, não areita exclusivo e humus como eu deixei todos os humus no baú que não tem saída aqui no sistema vou ter que ir lá buscar e aproveitar também pegar os os negocinhos que eu quero que eu não tenho deixa eu ver aqui deixa eu ver aqui em cima espalha nas ruas deseencias que eu esperoえ só não concbas só onde vai aqui assim talents Não tem nem um barco pra esse funcionar, tá foda hein, tá foda viver desse jeito. Preciso de colocar a terra nele, só pra desligar a consciência. Vamos subir. Pronto. Agora eu falei suficiente com um de homus e um de terra. Ó. Ó. Que bug estranho. Ah, não esqueci de pegar um negócio lá não. Saco. E... Vou precisar de... Da cara de Ruben. 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 Ruben 30. Legal todos. Ah não, terra aí tem exclusório aqui. Não pode ter. Só que o homus ele tem. Puxa 5 com 4. Puxa 5 com 4. E pegar a coisa certa ou errada. Ou ai. Será que eu fiz merda? Eu acho que eu fiz tudo certo. Eu acho que eu fiz tudo certo. Por que não estava funcionando? Ah, eu não estou entendendo. Perfeito. Perfeito alguma coisa errada. A galera está querendo me matar agora. Uhul. Idiota. Aí, estava certa. Só ter adicionado. Só ter adicionado a energia com um ponto só. Ah, está funcionando. A energia que estava fraca. Só esperar que funcione. Porque a energia já tem. Beleza. A gente vai ter um sistema aqui. Que planta árvores para a gente. Eu pensei que em 4 motores ele ia trabalhar tranquilo. Ainda não está trabalhando. aqui, né. Vai fazer o seguinte. Eu vou delimitar a energia por enquanto. Só essas duas máquinas aqui. Deixar essas duas sem. Só essa na verdade. Para ela fazer o quadradinho que ela atua. Quanto está nas árvores. E beleza. Ainda tem energia no trick tap, olha. Acabou. Acabou. Mata 7-0. Mata 7-0. Mata 7-0. Mata 9-0. Mata 9-0. Mata 9-0. Ponto, agora. Mata 9-0. Mata 9-0. Mata 9-0. Mata 9-0. Não tem como não, parece que não tem como. Mas só quebrar uma aqui e plantar ela dentro da área de atuação. Para, por que você está chegando nesse canto de trem aqui? Ó. Deixa uma só. Só limpo doce. Beleza. Vamos ver se ela é cortada. É cortada. Só que os itens não estão sendo colhidos pelo... Cabuloso aqui não. Parece que ele pegou aqui agora. Está indo bem lento, só que está indo. Será que chegou lá no meu sistema? Não sei se vai chegar. Ela está indo agora, exatamente. Para... Queimação aqui. E vai sair a Ruby. É, funcionou. Que coisa que eu jogar aqui ele capta pelo jeito. Ele pega. É. Que trem idiota, velho. É só trabalhar no cacete. Estamos gerando prejuízo. Olha, está achando isso aqui muito lerdo, velho. O que eu vou fazer para isso? É, 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 amor. Você pensou certo. Mas não. Eu não vou colocar eletrotobus. Eu estou sem energia. Quer dizer que... Animal. Ah, meu Deus. Nossa, mas que sistema idiota, gente. Deve estar sem madeira nenhuma, com certeza. As coisas estranhas estão acontecendo. Ah, tá. Muito bonito. Só estou acessando o meu jogo. E tem lugar para colocar... Um mísero bloco. A não ser por aqui. . . . . Ah, só ficar fazendo com o doce, né? Porra, ficar quieto. Ah! Nenemy, tô sem falar muito esse vídeo hoje. Não, não. 451, isso. Bota quando eu crescer. Tá ligado. Quero entender por que as minhas máquinas não estão funcionando lá embaixo. Geração de madeira. Vamos, um baú pra isso aqui. A história desse humus. Porra, vem pra cá. Beleza. Coloca esses bachos aqui. Espera aí que o lugar acerta. Pra que é que essa porra desse humus tá subindo, velho? Saco, velho. Não vai ficar subindo esse alfado. Desses erros do Minecraft. Essas crianças. E aí? Vamos lá procurar ele de novo. E aí? Porra, eu vou me dar um pouco. E aí? Não vai ficar subindo. 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 E aí E aí E aí E aí Olha bonito serviço e ó sem mais verão E aí 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 impressão minha e aí eu fiz idiotice e aí não é isso mesmo e aí Ah tá é só o tipo só que tá funcionando é isso que importa bom é isso aí né galera espero que tenham gostado mais desse vídeo foi um vídeo mais calado mais pensativo aqui só que é isso aí né se você gostou pela mensagem de sempre like favorito no vídeo e fica vendo o videozinho no final que você aprende a fazer isso beleza com isso aí mais uma coisinha galera se você quiser se inscrever no canal Temer House basta clicar aqui no botão abaixo inscrever-se e se você também quiser tá nos ajudando a divulgar nossos vídeos clique no botão gostei e também o adicione aos favoritos da mesma forma que eu fiz aqui agora e se você quiser tá recebendo mais um dos nossos vídeos clique em gerenciar inscrições e aqui procura o nosso canal normalmente tá próximo da letra T clique também nesse botãozinho aqui que você vai tá recebendo e-mail com novos envios então é isso aí falou e até mais